Legal, e por que que você escolheu aqui o pessoal da Fazenda Guidara aqui pra ser o seu fornecedor? Porque eu imagino que um cara, assim como você ainda mais, que tem uma exposição, tem uma responsabilidade gigantesca. É uma cobrança diária. É uma cobrança diária. Eu imagino que, assim, cara, pra você montar suas lojas, pra você ter produtos lá dentro, porque o cara pode, tem um monte de corneteiro, né? Então o cara deve ir lá e ficar de olho, deixa eu ver o que o netão tá oferecendo aí. O cara não é o mais foda aí, vamos ver. Como é que você, quais foram os pré-requisitos e por que que você escolheu aqui o pessoal da Fazenda? Cara, você sabe que a exigência do público é o que me faz crescer. É o que eu falo, eu tenho a maior rede de crentes ocultos do mundo. Se você comprar uma carne, um hambúrguer em qualquer um dos meus estabelecimentos, se não for bom, você vai mandar uma mensagem pra mim. Eu vou dar um print e vou mandar pro meu time. Ó, carne tá no lugar, não tá legal. Por eu ser tão conhecido, e na verdade, até mesmo antes de eu ser, eu sempre tive uma boa abertura com todos os frigoríficos, com todos os produtores que eu conheci. Então eu visitei muito chão de fábrica, muito piquê, muito curral. Conheço um pouco do ramo. Então eu sempre tive boas portas abertas. Conforme a gente foi crescendo e a minha exposição foi crescendo também, foi vantajoso pra mim, porque eu tive uma oferta de produtores muito maior pra produzir a minha carne. As pessoas querem produzir a carne do Netão. Então, sendo assim, eu consigo ter uma régua mais alta pra selecionar os meus produtores, os meus frigoríficos. Então quando eu escolhi a Guidara, não é porque a Guidara ia me vender mais barato. Sim, a gente aperta no preço, a gente ajusta o preço, a gente quer ter um preço competitivo no mercado. Mas o Guidara, ele realmente consegue me entregar a qualidade que faz jus ao meu nome. As pessoas olham e muito imaginam. Ah, quando tem nome, eu posso vender qualquer coisa. Não, pelo contrário. Quanto mais nome você tem, mais exigência você vai ter com qualidade. Então eu tenho que fazer jus a essa exigência. E a Guidara, vocês vão acompanhar um pouco o nosso dia aqui na Fazenda. Vocês vão ver que tem cria, recria, confinamento, fábrica de ração. Tudo pensado pra uma boa qualidade de carne. Então por isso a gente escolhe o Guidara. No período de seca, ele não vai... A gente faz o cálculo de quanto que ele tá consumindo de pastagem. Então como a ingestão de pastagem dele tá praticamente zero, então a gente tem que aumentar a dieta até os 2,2% do peso vivo, que é o que o animal consome normalmente. E quanto que dá isso de custo a mais na planilha de vocês? É, normalmente, aqui na parte de recria, recria e cria, é o dobro do valor. E normalmente a gente suplementa eles com 1,2% do peso vivo na época das águas, e depois na seca a gente passa pra 2,2%, então basicamente dobra o custo. Caraca, olha como o clima mexe com a... Vale observar também que a gente falou pra vocês, ah, ali tá o bezerro, os bezerros com as receptoras ou com as fêmeas. E tem várias fases da alimentação do animal. Então a primeira fase é a fase da cria, onde ele tá com leite, pastagem e experimentação, ou leite e experimentação. Ele fica ali por oito meses. Depois ele vai pra recria. O que que muda quando vai pra recria? Primeiro ele não tem mais o leite, então ele vai pro desmame. E segundo, a suplementação, ela tem carga proteica diferente. Então em cada fase do animal, ele vai receber um tipo de alimentação suplementar. Na última fase do confinamento, ele recebe uma dieta mais energética. Então mais calorias, pra ele engordar, pra gente conseguir fazer os adipóstolos virarem marmoreio. Na fase da... Da recria, tem um pouco mais de proteína. E na fase da cria, também, do que na fase do confinamento. Aqui você trabalha com quantos por cento, Daniel? Na fase da cria? 14 a 18? Nessa ração de cripe, aí ela vai ter 20 a 22 por cento de proteína. Na recria, passa a 18. E por último, no confinamento, 14 por cento. Caramba. E proteína é o ingrediente mais caro da dieta. Quando a gente fala marmoreia, quando a gente vê aquelas gorduras atravessando a carne, quando a gente vê toda aquela parte, realmente, aquela carne que ela tá meio... Passando, realmente, a parte branca ali da gordura por dentro. Então, você não estala o dedo, isso acontece. Por isso que ele importa a genética, ou compra a genética. Já pra gente trazer animais que têm a pré-disposição ao marmoreio. Por isso que tem a fase da cria, onde tem lá a suplementação junto à amamentação, que é já pra você formar os adipóstolos. Por isso que você tem a fase da recria, onde você tá dando bastante carga proteica, e você tá estimulando o desenvolvimento desses adipóstolos. E por último, no confinamento, é onde você quer que... É onde você tenta fazer esses adipóstolos virarem aquela gordura interminável na carne. Boa. Que é por isso que você tem mais calorias. Você já não quer o desenvolvimento do animal. Você quer aquele pontinho branco na carne, aquela gordurinha que vai derreter na grelha e vai deixar... Já deu até fome. Muita gente acha que só boi que tem chifre, né? Que é coisa de desenho, né? É coisa de desenho animado isso. A gente, quando vai em fazenda, faz isso, ele fala... Ah, mas só tem boi aí. Na verdade, a maior parte da pecuária nacional é em cima de novilhas. Com chifre ou sem chifre são novilhas. Olha só como os animais são calmos, velho. Pertinho aqui da gente. E existe uma tese também de que as primíperas, elas... Quando vão para a suplementação final, para o confinamento, Elas têm maior ganho de marmoreio. Elas conseguem a gente conseguir preencher mais os atipósseis da célula de marmoreio. Sem dúvida. Eu acho muito bonito a vaca, sim. Marmoreio é uma característica tardia. Então, quando você dá um tempo de cria e depois confina, A primípera tem uma tendência a ter um marmoreio superior à novilha. Vão ter perguntas. Quem vai estar assistindo vai perguntar por que tem vaca preta, vaca bege, vaca branca, vaca rajada. É verdade. Esses animais a gente está utilizando de receptor, mas na verdade eles são o aguio cruzado. Eles entram na nossa linha nipo, que é a mesma do aguio bom bife. Nelas são 25% de zebu, no caso Nelore, 25% de angus e 50% de uaguio. Por isso que essa pelagem, alguns animais têm chifre, outros não. Na genética, 2 mais 2 não necessariamente é 4. Então, alguns puxam mais a característica do angus, então eles são mochos. Outros puxam mais o uaguio, dá chifre. Então, por isso que você vê essa diferença entre os indivíduos. O que faz você, qual é o checklist que você faz quando você vai conhecer uma fazenda? O que você olha no boa? O que você olha na alimentação? O que você olha no geral? Muita coisa é definida em conversas com veterinários e zootecnistas, não é nem com o dono da fazenda. Então, quando a gente vai visitar uma fazenda, geralmente a gente vai com uma equipe grande. Em algum momento eu me afasto e pego ali o veterinário... Eu já vou contar meus segredos aqui, não vai dar certo na próxima. Mas em algum momento eu me afasto dos proprietários, da parte comercial da fazenda, dou uns passos pra trás e começo a falar com os veterinários e zootecnistas e entender realmente o que acontece no dia a dia. Saber se eles pensam na implementação, na ração, na carga, na energia, etc, etc, etc. O que que usa na ração, o que que não usa. A gente tem um grupo de veterinários parceiros também, então muitos projetos são acompanhados pelos nossos veterinários que vão ali ajudando, ajustando a dieta junto com os produtores. Então, primeiro eu me aproximo do veterinário zootecnista. Segundo, uma coisa que eu prezo muito é bem-estar animal. Então, premissa pra carne de qualidade é bem-estar animal. Não existe carne de qualidade se não... Ô, já? Que maravilha! Mais rápido que de repente... Perdi a linha aqui, o que que eu ia falar? Vai com medo aí que eu vou falando. Com o programa de TV eu aprendi. Enquanto tu não fala, os outros comem. Vai comendo aí. Premissa de carne de qualidade é bem-estar animal. Então, se eu chegar numa fazenda, ver animal com casco quebrado, animal machucado, já é um sinal de que aquela fazenda não cuida bem dos animais, não vai me dar uma carne de qualidade. Então, segunda coisa, bem-estar animal. Terceira coisa, ou primeira coisa, bem-estar animal, depois eu converso com os condicionistas. E aí já é entender se essa fazenda busca uma boa genética. Que não adianta ter bem-estar animal, ter uma boa alimentação, se não tiver uma boa genética. Se eu comprar um animal com uma genética ruim e criar ele bem, ele ainda vai ser um animal ruim, só que vai ser mais gordinho. Às vezes nem isso, porque às vezes ele não tem predisposição a acúmulos de gordura. Então, uma boa genética, bem-estar animal e uma boa suplementação são as três coisas que a gente olha primeiro quando vai visitar uma fazenda. E aí depois tem várias outras coisas, instalações da fazenda, qualidade do pasto e por aí vai.